no canal, beleza? trouxe mais um vídeo aqui pra vocês rapidinho só pra mostrar pra vocês o reparo que eu fiz na placa conforme eu disse no vídeo anterior que eu ia tá tá vendo o que eu conseguiria fazer se conseguisse rebitar ela ou passar um outro um outro suporte pra mim não precisar trocar pelo do Mercosul e eu vou deixar o vídeo explicando certinho aí pra vocês aqui deixar o vídeo certinho aí espero ajudar alguém com o meu vídeo se você chegou agora no canal, não é inscrito? Se inscreva já deixa o like, comenta e compartilha com os amigos, cada like conta tamo junto, até o próximo vídeo é nóis e fui ficou assim meu pai fez um reforço nela, vocês podem ver deu uma reforçada aqui os parafusos veio as outras uma chapa atrás pra prender o próprio suporte na realidade aquele suporte que já tinha quebrado junto com a placa tá suja precisa lavar e rebitou aqui embaixo fez um rebite aí ficou assim galera já dá pra segurar não precisa trocar urgente agora tenho certeza que cair ela não vai aí prendeu tudo certinho cair ela não vai meu pai me salva aí nas nas gambiarra que eu não quero trocar como eu já falei pra vocês não quero trocar a placa não quero pôr a do Marcosul ter que desembolsar um dinheiro desnecessário por enquanto isso aí ficou assim só mostrar pra vocês mesmo como ficou o resultado que eu havia dito que eu ia mexer nela né que eu ia tá fazendo esse esse reparo onde fez ficou assim bom dia galera voltei aqui hoje é outro dia voltei pra fazer o complemento do vídeo da placa e e contar um pouquinho pra vocês do que aconteceu comigo hoje eu acho que o dia acordou meio virado pra mim é acordei fui tomar um banho choveu queimou né minha filha também precisava de um banho né filha precisava de um banho mãe precisava de um banho mamãe preciso um banho desligado também então galera o tempo mudou aqui na minha cidade tava mó calorzão tava chovendo e não tá calor mais né deu uma refrescada aí acordei fui tomar um banho pra pra dar uma despertada choveu queimou acho que eu cheirava queimado lá tomei meu banho mão pra acordar era um banho gelado aí eu vim aqui pra fora pra garagem pra pra tá fazendo esse vídeo o complemento né da da placa e me deparei com com isso aqui não me deixou muito contente né porque acho que não deixa ninguém contente aí galera pneu no chão ai que judiação não sei o que aconteceu já já virei ele não achei nada nele ele não tá tá careca e ele não tava murcho pra dizer que eu pulei o meu fio e cortou a câmera de ar né mas vamos ver aí hoje é domingo não sei se eu vou achar algum borracheiro pra arrumar vamos ver o que eu consigo fazer hoje ia sair aquele vídeo de de rampa vamos ver aí o que eu consigo fazer pra tá filmando aí mais um treino de rampa pra vocês e é isso aí só só um complemento mesmo da placa pra tá aqui ó conforme passar do tempo aí vou tá mostrando pra vocês se deu certo o que que tá acontecendo tá trepidando esses buracos mas a trepidação da moto é cruel pras placas mesmo material muito fino né mas é isso aí galera só mais pra dividir com vocês também um pouquinho do começo do meu domingo mas é isso aí galera dependente do dia a gente tem que acordar sorrindo seja sol seja chuva a gente tem que acordar sorrindo Deus deu mais uma oportunidade pra gente né e é isso aí ame hoje abrace hoje sorria hoje seja feliz hoje a gente não sabe o dia do amanhã né Deus pertence e deixar aí pra vocês um grande abraço a todos os inscritos fiéis do canal que tão comigo desde o começo a maioria deles aí tem canal também dizer que que sem vocês eu não dizer que sem vocês hoje eu não estaria eu não estaria onde eu estou provavelmente eu já já teria desistido todos vocês me dão apoio pra caramba e dizer que isso é muito importante pra mim o apoio de vocês cada like conta como eu digo cada comentário eu respondo com muito carinho dizer que todo mundo todo mundo é importante no canal não excluo ninguém tem uns que tão comigo desde o comecinho desde quando eu tinha 50 inscritos 100 inscritos a jornada aí já são 1.040 inscritos tamo rumo aí aos dois 2.000 inscritos agora e agradecer a todos vocês mesmo de coração e foi só um complementinho mesmo não é? não é? não é? não é? Tá precisando de um banho gelado também. Isso aí galera, foi o vídeo de hoje. Espero que vocês estejam gostando aí. Um pouquinho mais de mim, né? Um daily vlog. É isso aí galera, tamo junto. Agradeço a todos. Se você que chegou agora no canal, não é inscrito? Se inscreva, já deixa o like, comentem. Compartilhem com os amigos, que isso ajuda bastante o canal a crescer. É isso aí, tamo junto. Um bom domingo aí a todos vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis e fui! Tchau! 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 Tchau!